Eu ainda aqui não entendi esse lugar. Ah, voltou para o mesmo lugar, eu acho que eu tenho que vir para casa, deixa eu ver aqui, ou é aqui, peraí gente, não estou entendendo não. Foi isso, é aqui então, o arrependimento de Adira, encontro uma forma de entrar nessa caverna do coração da vila. Entrada do coração da vila, mas... Ah, parece que ele vai vir aqui. Ah, parece que ele vai vir aqui. Pronto. Tem que destruir isso aqui. Ah, não tem mais nada aqui. É... Eu tenho que ir para o coração da vila, mas eu não sei como é que eu faço para ir para lá. Tem aqui o arrependimento de Adira. Não sei se vou para cá ou para cá. Eu vou para cá, essa é a direção aqui para ver. Oxi. Acho que já achei. É, já estou dentro mesmo. Ok, eu tenho o arrependimento de Adira, então você deve ser capaz de ativar a porta. Não sei se não era, vou para cá. Mas agora eu estou aqui. Onde está o arrependimento? Que é o arrependimento de Adira no arrependimento de Adira? Não tem, né? Espera aí. Acho que eu já sei já como eu vou fazer. Isso, conseguimos. O coração da vila. Eita. Eita. Ah, esperte que ela ia morrer. Muito alto. Isso aqui vai pra onde? Ah, não dá pra subir. Eu tenho que subir algum lugar. Eita. Espera aí. Eita. 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 Eita! 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 Oi, Marcelo! Bom dia! Seja muito bem-vindo! Eita! 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 Abrei que eu conseguisse cair bem em cima, porque senão eu ia morrer. Pera aí, já sei, já. Pera aí. E agora? Isso. Conseguimos. Ó, tem... Vou pegar outro vestido aqui. Coletar. Vocês que estiverem gostando do vídeo, se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber a notificação da próxima live também. E vai ter inimigos aqui. Isso aqui eu não vou usar, porque vai enchendo sangue. Aí vai ser totalmente desnecessário. E agora? Pera aí, apareceu alguma coisa aqui. O que será que tem que fazer aqui? O que será que tem que fazer aqui? Ou, no caso, era pra ele ter despertado, mas não despertou. Ah, tá. Ah, tá. Pera aí. Pera aí. Eita. 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 De Miguel pode ter увидido. Eita. Ah. 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 Tem outra aqui E agora? Será que é aqui? Eita, eu vou te ver que eu estou. Eita, eu vou te ver que eu estou. Eita. Eita. Matou? Matou. Foi bom ter usado a lágrima para combater eles no instante e resolver o problema. Tá, deixa eu ver aqui. Eita. 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 E isso, conseguimos Eita Eita, de onde? Ai, sim, mas perto de mim Eita Agora sabemos de onde eles vêm Eita Será que anda agora? Eu já matei todos Não falta algum Falta um ainda, cadê ele? Poxa, cadê ele? Não estou vendo Ah, tá Consegui matar Eita 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 Vai ter mais inimigo Eita 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 Eita, perdi também. 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 Poxa, muita bomba. Eita, começou tudo de novo. Pronto, agora podemos ir. Eita, perdi também. 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 O que é isso? 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 O que é isso?